E aí vocês saem de dentro e dão uma notícia pra elas. Olha só, nós não temos encolhidinhas aqui dentro da barraca, na frente da vibra. Há um calor danado. A gente tá sabendo que tem funk acampado desde o dia que a gente lançou a data do DVD. A gente ficou preocupada, né, Maiara? A gente veio pregar uma peça nelas aqui. A gente vai trollar os nossos fãs. A gente trouxe aqui, ó, um cafezinho. Mas olha só, a gente veio direto do show. A galera montou todo um esquema aqui. Imagina, gente, o que é dormindo isso aqui todos os dias. Vou te falar, dá valor, viu? Gente, dá valor. Me dê valor nos fãs, porque... Gente, isso aqui tá um queervo. Ai, não dá pra todo mundo. Loretta, você falou que ia chegar mais gente pra... Você tava esperando mais algumas amigas, Paulo? Não, não. A Ingrid falou que ia chegar mais gente. Quem é? Ai, meu Deus. A Marcela já tá indo a aula. Peraí, peraí, deixa eu ver quem é. Peraí. O que que será? Ele tá, ele tá. Não, não dá pra fazer loucura por nós. Nós também fazemos loucura por vocês. E aí, vamos lá. Peraí! Teve!